Olá, boa noite. Do prato para o coração. Mais de 12% da população adulta do país tem colesterol alto. No panorama de hoje, vamos saber como combater este problema. Os cuidados com a alimentação e com uma dieta balanceada para manter a saúde cardíaca. A importância da atividade física para evitar o acúmulo de gordura no organismo. E o alerta para os pais com o crescente número de crianças que apresentam alteração nas taxas de colesterol. Veja também, aumenta desemprego entre jovens na região metropolitana de Porto Alegre. E ainda, no dia do pedestre, a rotina de quem faz das ruas um segundo lar. O colesterol alto está na origem de doenças cardíacas graves. Para reduzir os riscos, o acompanhamento através de exames clínicos é aconselhável já a partir dos 35 anos. A alimentação tem um papel decisivo para os bons resultados nos laboratórios. E é sempre bom lembrar, entre os fatores determinantes, o estilo de vida tem mais peso que a genética. Dona Emília descobriu há dois anos que tinha colesterol alto. Notícia recebida com surpresa. Porque eu acharia que daria, assim, nas pessoas mais obesas. Para fazer acompanhamento médico, a cada dois meses, ela vem de Shangri-La, no litoral norte, a Porto Alegre, para novos exames. Na mão, a análise confirma a taxa alta. E eu venho me cuidando, venho fazendo sucos, fazendo exercício e fazendo exames. E, por enquanto, ele ainda não tem baixado, continua na mesma. Colesterol é uma partícula de gordura que, quando a gente ingere alimentos que têm gordura, a gente tem uma produção de gordura no nosso corpo e ela acaba sendo dividida em partículas de colesterol. As pessoas dividem pela questão intrínseca, pela questão genética do corpo, elas vão ter formas diferentes de dividir. Então, as pessoas têm o perfil de colesterol bem variado. Colesterol, a gente precisa ele para absorver várias vitaminas, como a vitamina D. Ele faz parte na formação de alguns hormônios. Então, ele é importante para o corpo, né? Ele só não pode estar exagerado, passado da dosagem adequada, que é acima de 200 miligramas, né? Quando o LDL, o chamado colesterol ruim, está elevado, é maior o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. O mais temível é o infarto, né? Que a pessoa, quando a gente fala, assim, de colesterol, a gente usa em scores de risco, né? Que a gente avalia em perfil, pega uma população inteira, vê o colesterol e vê outros fatores. Idade, sexo, vê cigarro, né? E a associação desses fatores nos dá o risco que essa pessoa tem de apresentar algum evento cardiovascular nos próximos 5, 10 anos. No caso da dona Emília, o nível alto de gordura no sangue é genético. Mas na maioria dos casos, é o estilo de vida que determina a alteração nos níveis. Conforme a Pesquisa Nacional de Saúde, no país, 12,5% das pessoas de 18 anos ou mais tiveram diagnóstico de colesterol alto. As mulheres têm maior proporção ao problema, com 15,1%, enquanto os homens apresentam 9,7%. O diagnóstico médico de colesterol alto é mais frequente nas faixas de maior idade. 25,9% das pessoas de 60 a 64 anos de idade, 25,5% de 65 a 74 anos e 20,3% para aqueles com 75 anos ou mais. De acordo com o perfil de cada um, é recomendado um tratamento. E apesar do índice ser maior a partir dos 60 anos, no consultório da Joyce, muita gente jovem e até crianças chegam com exames alterados em busca de uma dieta. Aí, a receita é o controle da alimentação. A primeira coisa que a gente consegue controlar são as carnes vermelhas, que são riquíssimas em colesterol. Então, a gente dá prioridade às carnes brancas, tipo peixes, frango, mais vezes da semana do que as carnes vermelhas. Controlar o consumo de leite integral, de queijos gordos, ter uma alimentação rica em fibras, legumes, verduras, ajuda muito. A aveia também é uma outra coisa que nos auxilia bastante. Ela tem uma fibra chamada beta-glucana, que ela se liga no colesterol que a gente come e ajuda a mandar ela embora mais facilmente. Aqui no estúdio, nós estamos recebendo a professora da Universidade La Salle e graduada em nutrição, Gabriela Sibeira. Se você de casa quiser mandar a sua pergunta, envie para um dos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vindo ao Panorama. Obrigada. Bom, a primeira questão é que o colesterol alto, ele não tem sintomas, é isso mesmo? Exatamente, ele é silencioso. Muitas vezes, muitas pessoas elas têm o colesterol elevado, não se dão conta, mas isso está diretamente relacionado ao estilo de vida que tem. Também, de acordo com o que foi visto aqui com a genética, a gente sabe que 70% do colesterol ele é produzido de forma intrínseca, ou seja, o organismo produz e 30% é o que a gente chama proveniente da dieta. Então, quanto mais rigorosos nós formos com o padrão alimentar, menores são as chances, mesmo carregando essa propensão genética, de desenvolver o colesterol alto. E é possível, então, a pessoa levar um susto ali, achar que está levando uma vida saudável e daqui a pouco o colesterol está lá nas alturas, quando vai fazer um exame? Justamente, por ele ser silencioso, exatamente. Então, muitas vezes as pessoas, elas diagnosticam a hipercolesterolemia, muitas vezes de forma tardia, ou num check-up ou num exame corriqueiro, levam um susto, muitas vezes mudam o hábito, outras vezes não mudam. Lembrando que o tratamento do colesterol, ele pode ser medicamentoso e não medicamentoso, ou as duas terapias conjuntas, né? Então, a dieta, a mudança do comportamento alimentar em relação ao hábito e padrão da dieta, seria classificado no não medicamentoso. E isso, junto com o uso da medicação, se obtém, então, prognóstico e resultado melhor. E o que eleva esse colesterol? A gente viu ali na matéria, né? O fumo, a obesidade, quer dizer, o que mais? Isso aí pode levar a um colesterol alto. O padrão alimentar, ele interfere de forma direta. Então, como a colega aqui mesmo mencionou, a carne vermelha, em especial, ela é um alimento com bastante gordura saturada. Então, quanto mais gordura saturada se consome, maiores são as chances, não só de aumentar esse colesterol cérico, mas também aumentar as chances de deposição de gordura nas artérias. E aí, como o meu colega cardiologista falou, eu tenho uma maior chance de infarto. Carnes vermelhas, então, poderiam ser substituídas por carnes brancas. Lembrando que não adianta eu comer um frango com pele. Não adianta eu cozinhar um frango com pele. Eu preciso tirar a pele antes desse cozimento, para que a gordura dessa pele não penetre ou não fique naquela água na qual ela foi cozida. Da mesma forma, os laticínios. Então, eu tenho todos os queijos, leites, preferi sempre leite desnatado ao integral. Queijos brancos aos amarelos. Quanto mais amarelo for aquele queijo, teoricamente mais gorduroso ele é. Quanto mais branco, melhor. Existem alguns outros fatores que também contribuem para a doença cardiovascular, como, por exemplo, consumo de sal. Então, a gente pode ter um colesterol aumentado e uma pressão arterial normal. Ou a gente pode ter como fator de risco, justamente para hipercolesterolemia, uma hipertensão. Ou seja, o consumo de sal também pode contribuir para isso. Então, utilizar temperos que não sejam ricos em glutamato ou em sódio. Então, abusar muito das ervas, orégano, noz moscada, todas aquelas ervinhas, manjericão, alecrim, que a gente planta em casa e que dão um gostinho na comida, mas não necessariamente demandam uso de sal. Com sal, né? Exato. Bom, a gente sabe que um dos grandes aliados na luta contra o colesterol alto é o exercício físico. E quem vai nos trazer mais informações sobre como uma rotina diária de atividades pode ajudar a manter a saúde em dia é a repórter Lívia Guilhermano. Boa noite, Lívia. Onde você está? Boa noite, Fernanda. Eu estou no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, onde nessa noite agradável muita gente aproveita para correr e caminhar, enfim, fazer exercício físico. E quem conversa com a gente agora é a educadora física, Roberta Ortega. Boa noite, Roberta. Explica para a gente de que forma o exercício físico contribui aí para a redução do colesterol. Boa noite a todos. Então, a atividade física faz com que a pessoa melhore sua aptidão física, fazendo com que os níveis do colesterol abaixem e, consequentemente, a pessoa vai ter uma saúde, uma condição de saúde saudável. Então, a atividade física proporciona só assim o que há de melhor. Então, melhora a pressão arterial, melhora os níveis de colesterol, melhora muito a capacidade respiratória, cardiorrespiratória, a função do coração e melhora também muito a parte muscular, que é também uma parte muito importante para ajudar o retorno venoso, manter postura, enfim, de manter uma condição física. Existe, aliás, qual exercício é mais recomendável para diminuição do colesterol e, então, prevenção de doenças cardiovasculares? Então, para a gente ter uma melhora nessa condição física, basicamente, o aluno tem que trazer a nós uma requisição do médico, ver o que a pessoa tem e, através desse exame médico, juntamente com o nutricionista, a gente faz um casamento para ver o que é melhor. Então, no caso, são exercícios que tenham aumento de frequência cardíaca, pode ser a musculação, deve ser a musculação, corrida, caminhada de alta intensidade, média alta intensidade, natação, enfim, atividades que promovam o aumento da frequência cardíaca e algo que o aluno goste também, né? Mas é importante ter uma frequência nos exercícios? Exatamente. Então, pelo menos, o aluno deve ter de três a quatro vezes por semana uma atividade diária, né? Então, não precisa ser necessariamente, a pessoa tem que ficar uma hora nesses dias, né? Então, que no dia que ele for, tenha um trabalho de aumento de frequência cardíaca, né? Então, pode ser meia hora, quarenta minutos, uma hora, então já é mais do que suficiente. Isso vai depender também de pessoa para pessoa. Bom, então, quem é sedentário e, então, quer mudar, né, de estilo de vida, está, então, com altos níveis aí de colesterol, qual a orientação que você dá? Então, primeiramente, consulte o médico, o médico vai prescrever, né, o problema que o aluno pode ter, né, ver, assim, alguma condição física diferenciada. Através do laudo médico, a gente vai prescrever o exercício para o aluno, né, dependendo do que a pessoa tem, a gente vai prescrever. Então, é somente o professor de educação física que prescreve o exercício para o aluno. Então, ele sabe a quantidade de exercícios que o aluno pode fazer e como fazer, né? Então, tem que procurar médico e depois um professor de educação física. Bom, importante, então, a dica, né? Precisa, então, de orientação. Roberta Ortega, muito obrigada. E nós voltamos ao estúdio. Ok, obrigada, Lívia. Aqui a gente continua aí conversando com a professora da Universidade La Salle e graduada em nutrição, Gabriela Sibeira. Bom, Gabriela, a gente viu ali a importância, né, do exercício físico. Voltando à alimentação, existem alimentos que são vilões, assim, por exemplo, o ovo, um tempo atrás, era quase proibido, né? Assim, quer dizer, tem realmente, além da carne e tal, alguns alimentos que eles têm essa maldade, digamos assim? A ciência da nutrição, ela tem isso, né? Quanto mais se estuda, mais a gente descobre o que antes era condenado, hoje, amigo, o que antes era vilão. Em relação ao ovo, especialmente a gema, hoje ela não é tão mais condenada quanto antigamente. Porque o que se sabe? Existem alguns alimentos, como a própria ave, se a gente for levar em consideração. A gente sabe que a composição dos alimentos, ela é alterada muitas vezes pela criação desse animal, pelo tipo de ração, pelo tipo de alimentação. Tem estudos que mostram que animais que são exclusivamente alimentados com pasto ou de forma natural, o teor de colesterol da carne é bem menor do que aqueles, comparado àqueles que são alimentados com ração. Então, isso também interfere e o resultado final são o que os nossos níveis aumentados ou não. Então, assim, em relação ao ovo, aquele indivíduo que tem uma taxa de colesterol elevada ou já tem uma predisposição genética, é indicado sim que restringe já no máximo duas a três vezes na semana o consumo de gema. Por outro lado, o consumo da clara, ele pode ser estimulado na medida em que ele tem um alto teor de proteína, de alto valor biológico. Então, pode ser mantida a clara e a gema com uma certa restrição, não passando de três vezes na semana. E lembrando que um dos ingredientes principais, não só para a redução de colesterol cérico, mas também para se ter um padrão alimentar adequado e que supra todas as necessidades é a variedade. Então, que eu não me restringe a só o ovo ou só a carne branca proveniente de frango, mas que eu também intercale com peixe, especialmente salmão. Existem outros alimentos, por outro lado, que não são vilões, que são protetores. Então, nesse grupo eu tenho a aveia, como foi mencionada, ela é um alimento considerado funcional, que pode sim contribuir para a redução do colesterol. Eu tenho o suco de uva integral, que na medida em que eu consumo em torno de 500 ml ao dia, eu consigo ter um impacto positivo na redução de colesterol. Alimentos de origem roxa, como berinjela, repolho roxo também são indicados. Então, esses alimentos aliados à variedade podem contribuir, podem ajudar no tratamento. Aqui. Fica aqui com a gente, então, porque no próximo bloco nós vamos ver que o colesterol alto tem sido um risco, inclusive, para as crianças. A Receita Federal liberou consulta para o terceiro lote de restituição do imposto de renda. O valor estimado para depósitos em todo o país é de 2,8 bilhões de reais. Veja num resumo de notícias desta terça-feira. No Rio Grande do Sul, mais de 118 mil contribuintes estão no terceiro lote de restituição do imposto de renda. Para o Estado, a projeção é de um depósito superior a 154 milhões de reais. A consulta é feita no site da Receita Federal e a quantia fica disponível por um ano. Se a pessoa não retirar no prazo, ainda poderá requerer o dinheiro via internet. O DENIT encaminhou o edital para iniciar obra na ponte do Caí, parcialmente bloqueada há 10 meses na BR-386. Uma reunião em Brasília na próxima semana deve começar a preparação do documento. Os trabalhos na ponte deveriam ter sido concluídos no final de 2016, mas vão acabar tendo um encaminhamento definitivo apenas esse ano. E mais um aumento pode estar no caminho dos motoristas gaúchos. Alegando falta de recursos para grandes obras, a EGR quer reajustar o valor das tarifas nas suas praças de pedágio, que não mudam há 10 anos. Recentemente, a estatal finalizou um plano que prevê a construção de rótulas e passarelas, além da duplicação de rodovias num prazo de até 30 anos. Pelo índice de preços ao consumidor, os valores atualizados quase que dobrariam. A tarifa mais básica para veículos de passeio sairia dos atuais R$ 5,20 para R$ 9,50. O meu carro é de Porto Alegre, né? Eu não posso passar pra Viamão, moro em Viamão. Então daí quer dizer que eu vou pagar mais de R$ 20 por dia, né? Aí é um abuso, né? Já tem gasolina, já tem tudo, né? É complicado. Por enquanto, os valores são apenas uma forma de representar a defasagem nas tarifas, já que o IPCA pode nem ser o índice utilizado. Quando e como o reajuste vai acontecer depende de uma decisão do Conselho de Administração da empresa, que deve se reunir já nos próximos dias. Vão receber os estudos, vão fazer uma avaliação do que foi apresentado, pode ser que até peçam complementação de alguns dados, se não se julgaram insuficientemente esclarecidos para poder prestar, digamos, sua decisão. Então, por isso que a gente não quer alimentar, assim, de forma, digamos, digamos, sem um alicerce bem definido do que seria a posição do Conselho no que diz respeito a uma eventual alteração tarifária. Mas para o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul, falta organização e planejamento para a EGR. Ele critica o fato de a empresa cogitar um aumento sem nem ao menos estancar um dos seus principais gargalos, a terceirização da mão de obra que atua nos pedágios. Elas cobram hoje em torno de 20% do faturamento bruto da EGR, que do nosso ponto de vista é muito, é excessivo. Na verdade, deveria estar na faixa de 2% a 4% do faturamento. Das 14 praças de pedágio administradas pela EGR desde 2012, três foram herdadas do Dair e outras 11 de antigos concessionários. E a terça-feira foi de mais protestos de caminhoneiros no Estado. Em Tapes, a 100 quilômetros de Porto Alegre, o movimento ganhou o reforço de produtores rurais que fizeram um tratoraço na BR-116. Produtores rurais de Tapes aderiram às manifestações que ocorrem em rodovias do Estado. Depois de reunidos no pátio do Sindicato Rural de Tapes, os produtores seguiram pelo trecho de 15 quilômetros da ERS 717. É para evidenciar a indignação dos produtores e dos motoristas caminhoneiros, que hoje estamos com uma situação que já vinha difícil e cada vez se agrava mais devido às taxações, aumentos de combustíveis, falta de preço do que produzimos, falta de infraestrutura para transportarmos. Então o governo tem a balança comerciada, balizada, alicerçada na produção primária e o que acontece? Cada vez mais nós somos prejudicados. Além dos agricultores, um grupo de caminhoneiros também se une às manifestações aqui no Posto Alegria, na BR-116 em Tapes. Nós já estamos mortos, né? Tudo que acontecer, qualquer coisa que acontecer, não vai causar prejuízo nenhum. Então o pessoal não tem mais o que perder. Já perdeu, a gente foi até o último momento, na tentativa que sempre o governo se sensibilizasse, que o governo, que os parlamentares tomassem a iniciativa de olhar para quem trabalha, para o produtor lá de base, mas isso não aconteceu. Ainda hoje, pesquisa revela aumento de desemprego entre jovens na capital e a preocupação com o crescimento dos casos de colesterol alto entre crianças. É daqui a pouco. O crescimento da obesidade no mundo ocidental já é notícia velha, mas o excesso de peso e as doenças que ele provoca nas crianças causam cada vez mais preocupação. Avaliar o peso, as medidas, além de fazer exames clínicos e acompanhamentos no Hospital da Criança Conceição, fazem parte da rotina da Ariane, hoje com 11 anos, desde 2015. Agora, ela comemora os bons resultados a cada consulta. Mas no começo, a jovem demorou a aceitar as mudanças nos hábitos, principalmente nos alimentares. Eu disse, ah, que doutora chata. Mas no fim, eu falava que doutora chata, mas no fim era para o meu bem. Hoje, tu te sente bem melhor? Sim, até de respirar, caminhar, correr, fazer os exercícios na escola. E não era só o risco de obesidade. A senhora já tinha ouvido falar alguma vez de criança tão pequena ter problema de colesterol alto? Não, eu nunca tinha visto. E aí, de repente, a tua filha tem e tu tem que buscar alguma coisa para mudar isso? Sim. Aí eu fui correndo buscar e, graças a Deus, ela está tudo bem. E ela está fácil, ela também está assim. Na primeira medida, o colesterol total da Ariane estava no limite aceitável de 150. Mas separados, o LDL, que deve ser inferior a 100, estava alto, em 186. Já o HDL, que deve ser superior a 45, estava baixo, em 30. Hoje, ela ainda precisa reduzir peso, mas bem menos. E já melhorou o colesterol. Isso com a reeducação alimentar, que costuma ser muito eficiente, já que as crianças com problemas geralmente se alimentam mal. E isso evita o uso de medicações. Em crianças, a gente sabe que as medicações para baixar colesterol têm alguns efeitos colaterais, né? Então, a gente tenta evitar. Claro que se a criança tiver outras doenças associadas, como pressão alta, diabetes, essa criança já tem um risco cardiovascular aumentado. E não é só no número que a gente se detém, não só no valor do colesterol, mas tem alguns outros exames que a gente faz para ver que risco que essa pessoa tem de doença cardiovascular. No caso das crianças, o que vai para o prato é essencial para a prevenção do colesterol e das outras doenças da obesidade. E os pais têm responsabilidade sobre uma dieta pouco saudável. Os pais chegam lá, trazendo a criança para reduzir o peso. E aí, o que acontece? Aí, não, mas é o meu filho que tem que... É ele, eu não posso deixar de comer as coisas que eu gosto. Ou a família gosta, porque ela tem que reduzir o peso. E, na verdade, não é só a criança, né? É algo que toda a família tem que fazer, toda uma reeducação alimentar. A dona Nilda é agricultora e admite que liberou o Rodrigo para comprar comidas menos saudáveis. E ele acredita que ficou gordinho porque comia demais. Comia duas, três pratadas de boia. E aí, doce, não tinha... Comia demais uns dois pacotes argadinhos e aí faz mal isso. Não comia muita verdura, essas coisas? Não. E como é que foi mudar o teu estilo de vida? Foi difícil para ti? Foi mais ou menos. Hoje tu já está mais acostumado? Sim, agora sim. E aí, está correndo melhor? Está respirando melhor? Como é que está? Sim, agora ficou mais melhor. Pois agora está todo mundo em casa comendo a mesma coisa. Eu preparo o alimento dele, o mesmo da gente. E está bem bom assim, eu acho que não vou mudar mais, não vou sair dessa dieta mais. É importante que os pais sejam o exemplo, né? A gente sabe que o exemplo sai de casa. Então, se o pai em casa mostra, pelo menos um dos pais, né? O ideal seriam os dois. Mas que pelo menos um dos dois faça isso, ou a pessoa que fica mais tempo com a criança, isso já vai servir de exemplo. Então, ele já sabe que ele tem que pelo menos comer alguma coisa. E a gente tem que se contentar, às vezes, com pequenos ganhos, né? Seja uma arvorezinha de brócolis, uma rodelinha de tomate, uma rodelinha de cenoura, ótimo. Parabéns, pelo menos ele está conseguindo, né? E se estimulando. E aos pouquinhos a gente consegue. Bom, aqui no estúdio nós continuamos recebendo a nutricionista e professora da Universidade La Salle, Gabriela Sibeira. Bom, a gente viu que nos pequenos o colesterol alto está ligado muito à alimentação, né? Eles correm mais riscos. O que acontece quando a dieta, quando a alimentação na infância é prejudicada, seja porque a criança tem o hábito de, por exemplo, ir na cantina do colégio comprar ou em casa tem pais que têm hábitos não tão saudáveis, frequentemente esses hábitos perduram até a fase adulta. Então, o fator de risco, ou seja, a probabilidade dessa criança se tornar um adulto não só com colesterol elevado, mas também obeso e com outros riscos cardiovasculares é bem maior. Então, a atenção deve ser redobrada. Ele pode carregar coisas aí para a vida adulta. Exatamente, exatamente. A gente tem uma pergunta aqui que chegou do Gustavo Rocha Gomes. Ele pergunta se é fato que a relação de gordura animal não é tão impactante quanto o uso abusivo de carboidratos e com a relação aos refrigerantes, né? Também em relação ao colesterol alto. O que acontece? O colesterol é uma lipoproteína, assim como o triglicerídeo. O que a gente sabe? O colesterol está muito mais ligado, está muito mais relacionado ao consumo de gordura que eu tenho na dieta e o triglicerídeo, alguns estudos têm evidenciado uma forte relação com uma maior ingestão de carboidrato e açúcar. Então, no momento em que eu tenho uma alta ingestão de carboidrato e refrigerantes, açucarados, gaseificados, eu passo a ter também um triglicerídeo elevado. No momento em que eu já tenho um colesterol aumentado junto com um triglicerídeo elevado, eu passo a ter um perfil lipídico muito mais comprometedor e com maior chance de ter um desfecho como um infarto, bem maior. Então, não adianta só a gente focar nas gorduras e esquecer do resto. Esquecer de carboidrato e de caloria. Então, é todo um balanço e, como eu disse, quanto mais variada a dieta, melhor. Quanto mais colorido o prato for, melhor. Então, são cuidados que também não podem ser esquecidos. Sim, sim. Bom, em tempos de sedentarismo provocado pela internet, insegurança nas ruas, tem gente que não abre mão de se exercitar. Mesmo com o friozinho que voltou ao estado lá no set, o pessoal continua na correria. É isso mesmo, Lívia? Voltamos contigo. Olá, Fernanda. Sim, é isso mesmo. Nós vamos conversar agora com a Gilca e com o Daniel, que estavam agora há pouco correndo aqui na pista do set. Eles vêm duas vezes por semana porque participam de um grupo de corrida. Boa noite para vocês. Boa noite. Bom, Daniel, conta para a gente há quanto tempo você corre e se é por uma questão de saúde que você escolheu a corrida. Bem, eu estou correndo há mais ou menos uns dois anos. E sim, foi em virtude da saúde. Eu venho de uma família que tem o DNA um pouquinho estragado, em virtude de diabetes, colesterol e outras coisas mais. E mesmo fazendo acompanhamento médico, sempre foi alto. Então, através da corrida, de um outro tipo de exercício, me ajudou a controlar um pouco mais, lógico, com acompanhamento médico e de uma nutricionista. Então, você observa com frequência os seus níveis de colesterol, por exemplo? Sim, eu observo constantemente o meu nível de colesterol. Até fiz os exames na semana passada. E a alimentação? A alimentação também. Às vezes a gente descuida um pouquinho, até porque comer é muito bom, mas a gente sempre está tentando cuidar, em virtude de peso e do próprio colesterol também. E você, Juca, quais são os cuidados que você tem? Bom, eu, na realidade, a gente tem que cuidar sempre da alimentação, né? Comer fruta, verdura, fazer atividade física, né? E ter o acompanhamento médico e nutricional constante. E como a gente pratica atividade física, eu, na realidade, faço, além da corrida, eu faço academia. Então, são cinco vezes na semana que a gente se movimenta, né? E acho que esse é o cuidado fundamental, assim, para a saúde, né? A Juca estava contando antes que faz quatro anos que largou o cigarro, não é? O que mudou na tua vida desde então? Bom, tudo, né? Então, eu comecei a correr exatamente porque eu troquei, na realidade, um vício pelo outro, né? Eu fumava há bastante tempo e aí eu deixei há quatro anos atrás. Na realidade, melhorou tudo, inclusive a respiração. Hoje eu consigo sentir o paladar da comida, né? Coisa que antes, para mim, eu não conseguia. E a resistência que aumentou sensivelmente. Tá certo. Bom, parabéns, então, para vocês. Muito obrigada por conversar conosco. É com você, Fernanda. Ok, Lívia. Muito obrigada. Bom, voltamos aqui, então, com a nossa entrevistada, Gabriela. Gabriela, quando se fala em baixar colesterol alto, quase todo mundo tem uma receitinha, né? Chás e folhagens. Funciona? Tem alguma coisa que funcione? Tem estudos e a ciência da nutrição, ela tem isso, né? Ela está sempre evoluindo. Tem estudos que demonstram, como eu disse anteriormente, que já é consolidada a inserção de alimentos funcionais, como aveia, chá verde, resveratrol proveniente do suco de uva integral, não é aquele suco de caixinha, não é aquele suco das crianças que muitas vezes é enviado para o colégio, aquele não funciona. Mas o suco integral de uva, aquele natural que vem na garrafa, ele de fato auxilia. Existem algumas receitinhas, berinjela, misturada. É bastante contraditório. Tem alguns estudos que demonstram evidência, tem outros estudos que não demonstram. O que você sabe? Que aqueles vegetais, aquelas verduras, aqueles legumes, aliás, que são de cor roxa, eles tendem por ter uma substância específica que atua nas partículas, nas moléculas de colesterol cérico, auxiliam sim a reduzir esses níveis. Mas ainda se tem uma certa contradição dentre os estudos em função de delineamento, ênimas, enfim, isso são questões bem metodológicas. Chega a ser perigoso tentar alguma coisa ou não? Não. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. No máximo, não vai fazer efeito. Exatamente, exatamente. O que é importante que as pessoas tenham consciência é de não transferir a responsabilidade para uma receitinha ou para algo que leu na revista e que achou interessante. Mas sim que se propõe a mudar o padrão de forma efetiva e sustentável. Não é só modificar na segunda-feira e ir lá fazer um monte de exercício e não fazer mais. Não, mas que seja algo que consiga ser mantido e sustentado. Então fica como dica realmente o exercício físico e mudar a alimentação, às vezes convidando a família toda para participar. Preferencialmente, especialmente as crianças. Se tiverem um ambiente, uma estrutura familiar que contribua, fica bem mais fácil mudar. Ok, Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Panorama. Boa noite. Bom, e os jovens foram os mais atingidos pelo desemprego na região metropolitana da capital. É o que mostra uma pesquisa da Fundação de Economia e Estatística com dados de 2015 e 2016. Entra na faixa etária integrantes da população economicamente ativa entre 15 e 29 anos. A pesquisa mostra que a ocupação e o rendimento dos jovens de 15 a 29 anos estão se deteriorando pela continuidade da crise. A taxa de desemprego, que era de 15,4% em 2015, foi para 19,5% no ano passado. Um aumento de 26,6%. O contingente de jovens desempregados em Porto Alegre e região metropolitana chegava a 106 mil em 2016. Estou procurando emprego. Quanto tempo já? Uns três meses. Difícil para o jovem se colocar? Mesmo com o curso, tudo não está adiantando. Tem que ter muita experiência, ele exige muita experiência dos jovens, então eu acho que na classificação dos jovens eu acho que está muito difícil. O informe especial sobre a inserção da população jovem no mercado de trabalho foi apresentado hoje na FE. O estudo também mostra que o rendimento médio real dos jovens teve queda de 5,4%, tendo aumentado o risco relativo de jovens se tornarem trabalhadores de baixos salários. Para cada 100 adultos na faixa de baixos salários, existem 190 jovens. É quase o dobro do contingente. Entre esse grupo de baixos salários, o risco relativo do jovem é maior. Então, o jovem ele tem uma probabilidade maior de vir a ser um trabalhador de baixo salário do que os adultos. O dado positivo é o aumento da escolaridade. A parcela de jovens com ensino médio completo aumentou de 32% em 2000 para 45,6% em 2016. E no ensino superior, de 13,6% para 6,2% no mesmo período. Apesar da consulta popular online para definir as prioridades de investimentos regionais ter tido recorde de quase 706 mil votantes, 44 municípios gaúchos não devem receber recursos porque não atingiram a proporção mínima em relação ao eleitorado. Entre os 28 conselhos de desenvolvimento, o do Médio Alto Uruguai foi o que teve o maior número de participantes em relação ao número de eleitores. Confira outras notícias em mais um resumo do dia. A Polícia Civil prendeu hoje 13 pessoas por furto de gado na metade sul do estado. A Operação Castelo é resultado de um ano de investigações e contou com 100 policiais, 25 viaturas e um helicóptero. A estimativa é que em um ano, 1.500 animais tenham sido furtados pela quadrilha, causando prejuízo de 3 milhões de reais a produtores rurais. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre decidiu que carrinheiros poderão circular na capital até 2020. Os parlamentares derrubaram, por unanimidade, o veto do prefeito Marquesan ao projeto de lei que estende o prazo para circulação de veículos de tração humana. A categoria segue em busca de uma solução a longo prazo para os catadores da capital. A produção industrial gaúcha teve queda de 1,1% em junho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação com junho de 2016, no entanto, o desempenho foi positivo, com alta de 2,1%. No acumulado de janeiro a junho, o estado cresceu 1,9%, avanço superior à média nacional, que ficou em 0,5%. O crescimento no primeiro semestre foi alavancado principalmente pelo fumo, bebidas e produtos de metal. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, no dia do pedestre, conheça a história de quem faz da rua seu segundo lar. Eles fazem parte essencial da vida urbana. As passadas calmas ou a corrida maluca dos apressadinhos são apenas algumas características de quem circula a pé pela cidade. No Dia Internacional do Pedestre, a reportagem da UPF-TV nos traz um pouco da rotina de quem faz das ruas uma segunda casa. Essa é uma capa famosa de 1969 do disco Abbey Road da banda britânica de rock The Beatles. O cenário é Londres, mas as imagens desses artistas percorreram o mundo todo, pela qualidade sonora do disco, é claro, e em campanhas para estimular a caminhada como meio de transporte. E não importa se você tem um veículo motorizado ou não, na essência você é um pedestre, tem seus deveres e também seus direitos. Por isso, hoje nós vamos a pé conhecer a história de vida de três passofundenses que se movimentam na cidade. Meu nome é Carlos Eduardo, moro de Silva, eu tenho 34 anos, eu sou casado, eu sou pedestre aqui desde os nove, porque antes eu não andava sozinho na rua. Meu nome é Indiara, tenho 48 anos, moro em Passo Fundo há mais de 30 anos e corro em torno de um ano e meio. Meu nome é Matheus de Oliveira, tenho 26 anos, trabalho em reciclagem desde os três anos. Eu ando com uma cadeira de rodas, eu nasci com mielo meningoceli e com nove anos, depois de uma cirurgia, eu vim para a cadeira. Desde então eu utilizo a cadeira para me locomover na cidade. Eu corro em torno de um ano e meio, porque eu descobri esse esporte por prazer realmente. A primeira vez eu levei muito tempo para cumprir uma rústica e depois a partir disso eu continuei, participo de todas as rústicas aqui de Passo Fundo, as corridas de rua. Eu escolhi a reciclagem porque eu gostei dessa profissão e eu prefiro trabalhar desse jeito aqui. Eu não atravesso fora da faixa, mas também quando eu estou na faixa eu gostaria que pudessem esperar para me atravessar. Eu não consigo subir um cordão. Então eu queria que fosse, o ideal seria que os motoristas soubessem que quando eles deixam um minutinho ali, eu posso chegar nesse um minutinho para descer e estar o carro estacionado na rampa. Eu não tenho carro, mas conheço pessoas que tem, meu pai tem, quando eu ando de carro e procuro uma vaga para estacionar, para deficiente físico, a maioria das vezes as pessoas estão estacionadas. Buzinam para te sair do caminho, na mentalidade deles às vezes você está atrapalhando. Alguns pedestres às vezes também, eles estão parados, eles te criticam, ah, porque isso não é hora de estar correndo, querem sempre estar, às vezes eles pensam que você está atrapalhando. Em Passo Fundo eu se sinto bem à vontade, porque eu estou limpando a cidade e isso é a coisa mais boa que tem de limpar a cidade. Antigamente, quando eu passei a utilizar a cadeira de roda, era bem complicada, porque não existia ônibus adaptado. A cidade em si, ela está evoluindo lentamente, mas está evoluindo para o caminho certo, porque está enxergando mais a pessoa com deficiência. eu quero fazer meu galpão, começar a comprar material e ajudar as pessoas, e eu gosto de ajudar as pessoas também. A chuva passou pelo estado e fez estrago. Com o temporal vieram ventos de mais de 100 km por hora. Em Porto Alegre, a queda de uma árvore bloqueou totalmente o trânsito na rua Eça de Queiroz, no bairro Petrópolis, na Zona Leste. Os fios de energia elétrica ficaram espalhados na pista e equipes especializadas foram acionadas. E assim como o tempo mudou totalmente na madrugada de ontem, essa quarta-feira também será bem diferente. Vamos ver no nosso mapa, então, que em parte da campanha e na fronteira com a Argentina, o sol volta a brilhar. Nas demais regiões, a nebulosidade continua, mas o tempo é firme e o sol até aparece em momentos do dia. Onde ainda tem possibilidade de chuva é lá no nordeste do estado. Com a chuva indo embora, as temperaturas caem um pouquinho. Em Uruguaiana, elas ficam entre 9 e 21 graus. Mesma mínima de Santa Maria, onde a máxima vai ser de 20 graus. E aqui na capital, os termômetros não devem passar dos 19. E o governo federal aprovou o repasse de mais de 1 milhão e 300 mil reais para São Francisco de Paula. No mês de março, o município foi atingido por um forte tornado que deixou muitos prejuízos e afetou mais de 2.500 habitantes, o que significa 10% da população. Agora, com esses recursos, São Francisco de Paula vai poder executar as ações de recuperação da infraestrutura que foi danificada ou destruída. Que este inverno está diferente, acho que todo mundo já notou, né? Mas as flores nas árvores, vocês já repararam? Ontem nós mostramos aqui no panorama os ipês floridos pelas ruas da capital. E essa florada antecipada, que enche os nossos olhos em plena estação do frio, pode gerar consequências à produção de alimentos. Vamos entender por que na reportagem da TV Cachoeira. Aves buscando alimento em uma tarde de sol. Árvores frondosas cheias de flores. Um clima ameno, perfeito para uma corrida. Ou caminhada, sem a sobrecarga de pesadas roupas. E sem muito esforço ou grande procura, se deparar com o colorido característico que só as flores possuem. Não, essas não são imagens de arquivo de uma primavera que já passou. Mas sim registros do inverno que estamos vivenciando. As redes sociais são fartas de internautas publicando coloridos registros de florações que dão um ar primaveril ao nosso inverno. É impossível não apreciar e curtir. Eu estou achando muito agradável. Eu gosto de pegar um sol também, vitamina D. Essa floração também está embelezando. Mas eu acho que fora de época assim pode atrapalhar o ecossistema, né? Muda tudo. Especialistas do clima apontam que neste inverno o clima está em torno de 2 graus acima da mesma média registrada ano passado. E como que reagindo ao aconchego deste calorzinho fora de época, a natureza está respondendo com flores. Uma floração antecipada. Fora de época. A época da primavera que só vai chegar dia 22 de setembro. Falta mais de um mês. Para nós aqui um dos elementos mais importantes é realmente a presença do frio. E isso que nós estamos vivenciando hoje aqui em Cachoeira não é uma situação tão rara na natureza. Como ela não é dentro da normalidade um padrão pré-estabelecido de indução dos seres vivos, ele acaba causando transtornos, sim, bem significativos aí para a fauna e para a flora. As previsões do tempo já anteciparam a tendência de que, mesmo sem as influências dos fenômenos El Ninho ou Laninha, este inverno fugiria do padrão da época. Não choveu muito, foram raros os dias de muito frio e nos períodos em que o calorzinho se manifestou com mais intensidade, o relógio biológico da natureza recebeu a mensagem e acelerou a floração de muitas árvores e flores. A dona Rosa, que tem por hobby cuidar do jardim e de vasos em volta da casa, já havia percebido. Foi bem aquele sol, abriu aquele sol e aí ela enlouqueceram. É? Eu acho que foi isso. E aí floresceram tudo de uma vez só? Aham. O sol é um espetáculo. E depois se vê uma chuva, então não se fala. É, melhor ainda. Só que esse calorzinho em pleno inverno, que nós gaúchos chamamos de veranico, pode atingir com seus reflexos também a produtividade de alimentos. Basta observar a abundante floração em frutíferas, como por exemplo as laranjeiras. E isso vai repercutir também lá na floração depois, havendo o início da brotação e aí a planta paralisa o seu crescimento e depois quando tiver a temperatura adequada para aquela brote, essa planta continue aí a brotar. E aí também lá na produção nós vamos ter um intervalo, vamos dizer assim, as primeiras brotações que ocorreram já vai estar com frutificação e as outras ainda em floração. E isso vai repercutir lá na frente também depois um problema com as pragas, né? Que as primeiras frutas que virão poderão ser já atacadas pelas pragas e consequentemente nós teremos prejuízo também causado por isso. Certamente faz com que algumas espécies induzam a floração e outras, por contrário, se retraem da floração. Isso vai representar um reflexo bem direto na qualidade da polinização depois e da disponibilidade de frutos no futuro, né? Certamente o desencontro entre os ciclos dos insetos polinizadores principalmente com relação ao ciclo das plantas e das flores vai causar algum transtorno, sim, na questão da qualidade dessa frutificação. Certamente, né, por acaso que são induzidas pela presença dos insetos. E você fica agora com o Debate TVE que vai falar sobre a reforma política que voltou à pauta na Câmara dos Deputados. A gente se encontra amanhã às 7h15. Uma ótima noite pra você e até lá! Tchau! 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 Tchau!